Acho que engordei, mas adorei estes dias no Alentejo. Estamos finalmente de regresso a casa, depois do último dia de filmagens para o documentário Criatura. Pá, perdi completamente a noção do número de quilómetros e do número de horas de filmagens. Fomos de norte a sul do país à procura de projetos de turismo criativo. Música 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 Criado turismo conecta active participio e a creative activism savida com o perício de viagem. O everoently receiving wears a oportunidade para conhecer a situações de autobediência, artesanal e artístico técnicas, para exchange thoughts e ideias com local residents e creators e para ter oportunidades para a sua expressão. CREATOR é um multidisciplinar e aplicativo projeto. É um grande experimento trabalhando em quatro regiões de Portugal, no centro de Alentejo e Algarve. It involves five research centers and 40 pilot organizations across the country. And it aims to be much more than a tourism project connecting culture, tourism and local and regional development. O entendimento de turismo criativo por parte do Criatura envolve, de facto, quatro dimensões e foram estas que nós procuramos nas atividades que os pilotos estavam a desenvolver, que são a participação ativa, a possibilidade de aprendizagem por parte dos visitantes, uma autoexpressão criativa e também, muito importante, uma imersão no local e na cultura, nas tradições, nos lugares. A criação de uma rede de turismo criativo foi um dos objetivos e um dos focos principais durante todo o projeto do Criatura. E uma das atividades centrais foram os Idealabs que promoveram isto. Nos Idealabs nós conseguimos discutir, refletir e promover o desenvolvimento das atividades que estavam a ser desenvolvidas nesta lógica de interconhecimento, interaprendizagem com os pilotos sendo co-investigadores connosco neste projeto. Para além dos Idealabs nós tivemos também outros componentes como as publicações, tanto para a academia como também para profissionais e as conferências que permitiram divulgar e discutir os resultados a nível nacional e internacional. Do lado dos participantes, tanto portugueses como estrangeiros, nota-se que as pessoas de facto estão imbuídas naquilo que estão a fazer, muito curiosas. O mais interessante é a ligação que se cria entre as pessoas. Há de facto um ambiente muito familiar em todos estes workshops. O Lollé Criativo é eventualmente o projeto de turismo criativo mais antigo que conhecemos com as quatro dimensões que estabelecemos como pilares do turismo criativo. Hoje o Lollé Criativo organizou três oficinas. Uma oficina de entrelaçar a palma na Casa da Empreita, uma oficina de bater o cobre na oficina de Caldeireiro, e uma terceira oficina de moldar o barro na Casa do Barro. O Lollé Criativo é um projeto que pretende divulgar um bocadinho as nossas artes e ofícios tradicionais, dar a quem nos visita a possibilidade de experienciar um pouco da nossa tradição loutana, perceber um bocadinho mais a nossa identidade local. E portanto, nós temos vindo a desenvolver workshops nestas três áreas que permitem às pessoas não só de ver e de adquirir os objetos genuínos, mas também de aprender as técnicas e poderem reproduzê-los eles próprios. Faço uma data de coisas criativas, fotografia e filmagens, etc., e queria fazer uma coisa mais palpável com as mãos, criar uma coisa com as mãos. É claro que uma pessoa faz tentativas e depois faz falhas, não é? Mas vai-se aprendendo. Nem todas as atividades são fáceis. Estou-me a lembrar daquela vez, na Casa do Barro em São Pedro do Corval, em que não só gostava pôr a roda a andar, como estar a moldar o barro ao mesmo tempo. É muito mais difícil do que eu imaginava, é muito mais difícil trabalhar na roda, fazer a peça do princípio ao fim, todo o processo que é muito técnico e muito criativo também é extremamente difícil. E daí esta arte de ser tão importante. Porque o barro, parece que é fácil de se entrar aqui, o barro não é, o barro é muito difícil de se entrar. E então, há um jeito para a pessoa, quando aprende, quando é aprender, firma aqui o cotovelo no quadrilho para a mão estar quieta. Esta mão estar quieta e com esta já vai aperfeiçoando o barro, está a perceber? Ao ver o mestre com aquela destreza toda e aquele profissionalismo, eu achava que chegava ali a fazer igual e, portanto, a pessoa apercebe-se de que ali estão muitos anos de uma técnica que é muito difícil aprender. Mas faz muito bem a alma experimentar e estas iniciativas são, de facto, de valorizar, porque, se não o fizermos, elas acabam por morrer com o tempo. é uma forma de voltar aos tempos antigos que tinham coisas maravilhosas. Ao longo desta viagem pelo país, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas com histórias fantásticas. Por exemplo, o Nuno Coelho, ele vivia e trabalhava em Lisboa e mudou-se para Alcoutinho, no interior Algarvio, onde se tornou pastor. É um sonho de criança de vir viver para Alcoutinho, de procurar aqui da região e por acreditar neste projeto que estamos a abraçar em torno da Cabral Gravia. A Cabral Gravia tem um grande potencial a nível da qualidade do leite e está adaptada aqui à região. Portanto, em termos de alimentação também está bem adaptada, consegue comer um bocado de tudo aquilo que a terra dá. Portanto, estamos a fazer passeios onde demonstramos a forma como se faz o maneiro da Cabral Gravia em termos de pastoreio, da ordeinha. Isto é bem, tem que ser reclamada. Eu vou fazer outra vez. Não, não. Garras assim. Temos tido visitas especialmente do estrangeiro, mais do que português, mas as pessoas adoram, acham uma experiência superinteressante, aproxima-os do campo, coisa que hoje em dia já é difícil encontrar este tipo de produções, é tudo hoje em dia muito intensivo e as pessoas estão na cidade, não estão no campo e isto também acaba por aproximar o campo das pessoas e as pessoas do campo e as pessoas saem daqui sempre bastante reconfortáveis, com um bom sentimento e adoram, adoram, ficam mesmo felizes em passar estes momentos connosco. A fuga da cidade para o campo à procura de quer descanso, quer criatividade, leva-nos para um conjunto de projetos que temos no Criatura. Um deles é o Estival da Estrela, no coração da Serra da Estrela, na Aldeia de Faia, onde os artistas durante uma semana estão a viver e a criar com os participantes do festival. Ao fim de uma semana, todos juntos, estamos uma família porque somos, não há backstage. Artistas vão ser participantes e a participante pode ser também artista. E é como uma postura de yoga e a flor está crescendo no céu, no céu. No meu trabalho é sempre a conexão entre a terra e o céu. E o que fizemos na semana, fizemos uma mosaica com portugueses estilos. Eu fizemos isso também como um workshop. O que eu recebo é que muitas pessoas dizem que estamos muito orgulhados que podemos ajudar com o seu trabalho. E, por outro lado, eu digo que é tão orgulhoso que você ajudou me para terminar o meu trabalho. então as pessoas aprendem sobre o que é como fazer essas grandes esculturas fazer. O que eu também gostei é o sensação de liberdade que você tem quando você está aqui na terra quando você vai para o rio. É muito legal. A feltragem consiste basicamente na compactação das fibras da lã de forma a fazer um téstil que é na verdade o téstil mais antigo da humanidade foi o primeiro téstil que os humanos conseguiram produzir e basicamente as fibras são dispostas umas por cima das outras são massajadas e compactadas e dessa forma é possível criar testas que na verdade são um bocadinho testas impossíveis não têm costuras são formados um pouco mais como o barro do que aquilo que pensamos que é um téstil The girl who gives the workshop she's very creative inspirating the person and she has a nice way of give the lesson to us and it's just very lovely to do it just work with your hands and create something this workshop was about the effect of sound on the human psyche I'm a sound designer and musician and we practice poetry via psychiatry or the other way around and we perform there as well at the festival and this workshop was about how I approach sound in our treatment with my patient the poet and what kind of sounds I produce to make him feel certain ways and make him talk about his experiences more and better I'm a stand-up comedian but I'm also animator and an illustrator and my workshop now is about illustrating comics well I really like I really enjoy being creative here in this country because we can enjoy the view we can enjoy the food here but I'm always creative in my head so I can't shut that down I don't have to push it in my holiday it is the holiday so I'm getting happier every day para encerramento do festival há uma festa na aldeia de Faia em que festivaleiros e gente local se reúnem para um grande convívio o que é muito interessante de observar é esse encontro entre uma cultura rural tradicional portuguesa e a cultura urbana e contemporânea dos festivaleiros tal como por exemplo a Catarina no Val de Mondego foi interessante descobrirmos mais estrangeiros que se mudaram para Portugal e que realmente constituem massa crítica cultural e artística nestas localidades do interior por exemplo em Val do Ferro no Conselho de Odmira conhecemos um casal alemão a Helga que é esboalheira e o Walter que é escultor que organizam workshops para os visitantes e no finalizando e no finalizando eu quero dar os participantes a possibilidade de experimentar basic técnicas de jewellery como hammering como hammering sewing ou filing e também soldering e também deve ser divertido e divertido apenas experimentar e ver o que podemos fazer com o arco com os materiais básicos com o arco e cheats de braço e de copo expliquei a base e a inspiração do meu trabalho foram as gravuras do África nas gravuras a base é de reduzir a figura para o mínimo e transportar uma dinâmica I can't stop smiling I feel happiness I am inspired deeply as an artist as a person as a human being to be here is is happiness no mesmo dia na parte da tarde tivemos a oportunidade de conhecer a Helena uma holandesa que está radicada em Odmira e que nos proporcionou uma experiência muito interessante de criação conjunta and the workshop is an interactive activity where you're not gonna work with the proper loom but you are gonna work as a loom you are the loom you are we are a human loom so we all have one thread in each hand as if one thread was in one shaft and then with the weaving draft a pattern we are gonna lift certain shaft certain hands certain number certain threads and another one passes the threads and that constructs the pattern with this technique you have a very close to your experience of how a pattern is constructed in a textile and that's other people fantastic this journey allowed to know little villages in Portugal that we didn't know before we can remember for example São Briços where we can learn the art of working to create comodores and nons of pássaros that will be placed in nature or beyond the local art we also have a activity with a great consciousness and concern with the environment Eu acho que é muito interessante fazer esse tipo de atividades porque te conecta um pouco com a comunidade do lugar em que estás viajando. E a coisa é que muitas dessas atividades que são tradicionais têm perdido o público jovem e é importante que seja intergeneracional como este. Eu acho que é bem legal fazer algo que está envolvido com a natureza e também com o trabalho humano. Estou feliz de fazer algo assim porque eu sei que os cães terão um lugar seguro para dormir, para comer. É como ser uma pessoa com a natureza ao mesmo tempo. Estou bem certeza de que eu gostaria de tentar novamente. E lembras-te daquela vez que tivemos que ir, em pleno agosto, às Caldas da Rainha? Estava um calor insuportável. Mas à medida que fomos fazendo aquele percurso inspirado na vida do Bordal Pinheiro, fomos-nos esquecendo do calor. Tratou-se de um projeto com duas fases. Uma primeira fase, uma performance do teatro cultural itinerante em que a Inês Foto interpretou três personagens. O Gato Pires, a Marquesa e a Maria dos Pontos nos Is. Eu fiz a visita guiada à cidade, ao Centro Histórico, e expliquei o enquadramento da família de Rafael Bordal Pinheiro na Cerâmica das Caldas da Rainha. E dei mais ou menos uma ideia do que é que foi a cidade no século XIX. O segundo momento foi um workshop de pintura de azulejos, dinamizado pelo 105 Ceramic Labs. Escolhemos esta magnífica Capela de São Sebastião, que fica mesmo no topo da Praça da Fruta, a 12 anos da cidade. Não poderia ser o melhor enquadramento para este workshop. Mostramos como é que se produz um azulejos em base artesanal, através de moldes de imprimir. E também tivemos a fazer decoração através de pintura, com a técnica da pipeta, que dá para misturar as várias cores e fazer azulejos de pintura em ruído. As pessoas vão ser cozidos e vão ser enviados para as pessoas que cá estiveram a pintar através do correio. Olhando tudo isso aqui, eu não imaginava que era tão complexo o processo. E fantástico também. Obrigada pela experiência. Os museus são tidos como estruturas um pouco estáticas, onde os visitantes observam, adquirem conhecimento, mas não existe muita interatividade. Mas esta é uma realidade que está a mudar. O Mosaico Lab, por exemplo, um projeto piloto aqui em Coníbriga, os visitantes adquirem uma experiência criativa através da arte do mosaico. O património romano, no seu tempo, também era uma expressão de criatividade. E, no fundo, os workshops de mosaico o que permitem é atualizar esse âmbito criativo e permitir às pessoas, hoje, explorarem a arte do mosaico, a linguagem que está inerente e terem uma relação muito diferente com o património. O turismo criativo é extremamente importante para estes territórios de baixa densidade porque mostra-nos como se pode desenvolver uma ação estruturante de inovação territorial, social e, muito mais que um turismo cultural, desenvolver um turismo que promove a estadia por mais tempo dos visitantes, a sua ligação com o território, com outras áreas do património, inclusivamente uma relação completamente diferente com as comunidades e delas próprias também com o seu próprio património. Na aldeia artística do Feital, a Rota dos Abrigos tem uma missão muito importante. Ao trazer visitantes de fora a conhecer os abrigos dos pastores que estão abandonados, permitem uma mudança de mentalidade na população local em relação ao património e começam a interessar-se em protegê-lo. Portanto, a ideia inicial de que aquilo não vale nada e até pode ser vendido e destruído altera-se. Por outro lado, este território e as suas gentes são uma fonte de inspiração à criação artística, tal como pudemos ver no trabalho da Brigitte. A instalação, este espaço tinha a ver com uma importância que devia ser dada às pessoas que faziam este caminho, que era um caminho antigo que deixou de ser transitado nos anos 60, 70, quando começaram a aparecer carros. E a ideia desta representação dos tamanhos que as pessoas de trabalho usavam tem a ver também com essa valorização da força de trabalho e das pessoas que aqui viviam e que conviviam neste caminho entre os dois povos. Nas zonas rurais com pouca população, as artes e os ofícios dos antigos tendem a desaparecer. E realmente é importante que os mais velhos passem estes saberes aos mais novos de forma a promover para a revitalização das tradições. Por exemplo, em Covão do Lobo, foi interessante observar que não havia formadores específicos para as atividades daquele dia que visitamos. Eram pessoas locais, eram pessoas mais velhas, que por iniciativa própria demonstravam aos visitantes como se faziam as esteiras em bunho e contavam as histórias da produção do breu. Os meus pais terminaram com o breu há cerca de 35 anos. Já foi dos últimos a fazer o breu. Então, ele tinha o forno do breu na beira da estrada. Nós, rapadigas, já de namorarem, sentíamos vergonha daquilo na beira da estrada. E chamavam a terra da broa negra. A gente pensava que aquilo era uma vergonha. Afinal, nem era vergonha nenhuma. Era o meio de ganharem a nossos tempo. De eles matarem a fome. Epá, já comia qualquer coisinha. Temos que parar aí para comer qualquer coisinha. Aliás, podia ser uma tiborna daquelas que comemos quando estivemos em Faro, na Tortulia Algarvia, onde aprendemos a fazer tibornas à moda antiga, que era muitas vezes uma refeição. Ou então aquelas migas de espargos que comemos em beja, na taberna típica, rematada com uma sessão de canta-lentejano com todos a cantar. De facto, esta combinação de oficinas de gastronomia e canta-lentejano fez todo o sentido. É esse tipo de ligações que nós procuramos com o turismo criativo. A questão da autenticidade, de sentirmos que fazemos parte do lugar que estamos a visitar. Até porque era precisamente nas tavernas onde os homens se reuniam para comer e cantar. Castelo de veja, subindo lá vais, tu metes inveja, castelo de veja, as águias reais. Para mim foi muito interessante conhecer o canta um pouco no outro contexto, que é o contexto da mesa, do local da partilha, onde as pessoas dividem. E foi acho que a minha primeira tentativa mesmo de tentar fazer o canta. Já essa receita das migas que a gente pôde realizar deu suporte para uma ideia, que eu ainda pretendo realizar, para um trabalho artístico. Eu estou aqui em Beja fazendo uma residência artística e, de certa forma, o meu trabalho acaba se alimentando dessas experiências que eu tenho entre o meu corpo com a lenteja. Então, de fato, o alimento que eu consumi hoje alimentou uma ideia para um próximo trabalho. Nem todas as atividades que nós visitamos estão relacionadas com os ofícios tradicionais. Existe espaço também para o contemporâneo, para o experimental, como são exemplos de atividades desenvolvidas pela Vic Aveiro Arts House. Então, o workshop é sobre as esculturas kinéticas e possibilidades de sonho, fazendo através de um movimento analógico com diferentes objetos. Muito expressivo. E então, levando-os através de diferentes pedais com diferentes efetores, para criar um sonho. Play com o sonho, basicamente. Essa experiência, eu acho que abriu uma outra parte do meu cérebro que não estava funcionando ainda, o que eu não visitava. E ficasse meio paranoico com essa história de sonho. Mas eu acho que deu para abrir bem a cabeça e o pensamento nesse sentido. Eu acho que isso foi muito legal. Muito obrigada. Então, vamos lá. O taller se chama Noise Puppets e está baseado em um pequeno circuito amplificador onde jogamos com a retroalimentação e com pequenas distorsionais metidas dentro de um peluche, um joguete de peluche. E nada, parece interessante como para começar, porque é uma experiência entre naif e bizarra. Então, a gente aprende um pouco de eletrónica, mas um pouco entre risas, digamos. Aprendemos, então, um bocado quais os componentes na eletrónica que são necessários para fazer um circuito sonoro. Aprendemos a soldar, aprendemos a montar o circuito todo, com todas as partes. Depois, o circuito sonoro aqui, que também já vai funcionando. Com alguns ruidinhos. Portanto, foi basicamente isso. Está a ser interessante. Acho que é bom este formato também com pouca gente, porque dá para termos também mais tempo para perguntas. E o Martim explica tudo, tintim por tintim, muito bem. E é isso. E é isso. O Encontrar Tamares é um outro exemplo do turismo criativo aliado à arte contemporânea, permitindo uma co-criação e uma participação conjunta entre artistas nacionais e internacionais com a comunidade local. O Encontrar Tamares é um encontro que acontece de dois em dois anos, desde 2009 em Amares, que procura fazer o cruzamento entre públicos diferentes e entre entidades muito distintas, entre setores também da economia social e que procura, de alguma forma, fortalecer ou aprofundar ou questionar como é que podemos cruzar todos estes núcleos. Tenta invocar para uma participação muito ativa a população local, cruzá-la com os públicos, cruzá-la com os artistas e, de alguma forma, procurar uma certa democratização da cultura no território rural. Para isto propõem oficinas, artes plásticas, cinema, música, ou seja, uma multipolicidade de linguagens artísticas que evocam à participação e à colaboração entre todos os participantes. Este ano temos mais de 80 artistas presentes, nacionais e internacionais. Temos cerca de 400 moradores, 400 amarenses a participar nas várias atividades e procuramos desta forma criar um espaço de participação, criar um espaço onde questionemos a forma como nos relacionamos com o outro, a forma como aceitamos as diferenças dos outros como uma mais-valia e não como algo que nos afasta. Neste sentido, é um encontro, é uma união, uma tentativa de criarmos alternativas nas nossas formas de viver e percebemos como é que a arte se consegue cruzar, se consegue infiltrar e consegue, de alguma forma, nos desafiar ou provocar também a nos relacionarmos entre nós. Chegas a uma cidade de férias com os teus filhos, o que é que vais fazer? Por exemplo, em Évora, podem jogar um jogo que vos permite descobrir a cidade de forma divertida. O que é Évora é um produto para famílias que não existia, basicamente. Isso é muito direcionado para os pais com os filhos jogarem de forma tradicional, ou seja, não há telemóveis, não há aplicações, é o papel, é o brincar juntos, é falar entre elas e descobrirem a história da Évora também, porque há sempre essa vertente histórica e lúdica e de família. Eu gostei muito desta experiência do Play Évora, foi de uma maneira muito divertida e lúdica descobrir esta bela cidade de Évora, interagindo com as pessoas durante as várias etapas do jogo, do percurso. Eu gostei muito porque conheci a cidade de uma maneira diferente e achei muito interessante ser um jogo, em vez de estarmos só a fazer um passeio e a explicar-nos o que é que são as coisas e isso. Gostei muito, 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 muito. Nesta linha, tens por outro lado, emboliquei-me no Algarve, o espírito da terra, que através de uma quinta biológica, onde além da produção agrícola, fazem atividades de contacto com a natureza. Portanto, temos uma grande vertente educativa e esta vertente da produção biológica e queremos que este seja um espaço para as famílias, seja em que a família venha, pode apanhar, pode provar e ao mesmo tempo está a vivenciar aqui um bocadinho a parte da agricultura, ajuda com o cuidado dos animais, pode nos ajudar em certos dias a plantar, a semear, a colher, consoante o que estiver a acontecer. Então, a atividade de hoje é uma atividade de carpintaria natural. O que nós fazemos é pegar nos materiais que existem aí, troncos, lascas do tronco e criar qualquer coisa. Hoje lançamos um tema que tem a ver com a época do ano, que é espadas e portas de fadas. São objetos encantados que se usam para a magia e então vão criar uma porta para a fada entrar na sua árvore de casa ou uma espada para ter coragem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA